Bom dia pessoal, hoje nosso papo vai ser de conscientizar o pessoal a fazer exercício, a andar, a se movimentar Porque pessoal, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando essas coisas E a gente sabe que essas coisas são muito boas para a saúde da gente E eu estou gravando aqui pessoal, mostrando para vocês É só ir se conscientizar né, começar a andar um pouco aí Para que a gente tenha uma saúde aí mais, para que a gente tenha mais saúde né E mais disposição do dia a dia aí para trabalhar E então pessoal, o papo de hoje vai ser esse aí pessoal E vou mostrar um pouco aí também a andada para vocês, a caminhada Ó, estou aqui fazendo de 40 a 50 minutos de caminhada É no fim de semana, porque é o tempo que eu estou no fim de semana E quando dá para fazer no meio de semana eu venho também Mas já estou começando né Eu sempre fui muito de exercício quando era mais novo E depois que eu vim para São Paulo eu acabei deixando essas coisas de lado aí Porque na correria do dia a dia a gente acaba ficando muito cansativo né E a gente vai pela... Pela assim... O corpo da gente acaba deixando se levar a não fazer exercício por causa do cansaço né O desgotamento do meu trabalho E agora eu estou começando a voltar e fazer exercício Então pessoal Vocês aí que estão parados pessoal Começam a andar Começam a fazer algum tipo de exercício Porque vai ser muito bom para... Para a saúde né E também dar outra disposição na pessoa E mostrar um pouco aqui pessoal Onde eu estou andando para vocês aqui Então pessoal Daqui Da minha casa pessoal Deve dar uns 3 quilômetros Deve dar uns 3 mil metros E em 50 minutos É uma minha esposa fazendo É... Nós faz 6 quilômetros Nós já estamos 6 quilômetros Tem 50 minutos Então a gente tem um espaço aqui Próximo da casa da gente Que é tipo um círculo pessoal Aí a gente sai da nossa casa E... E fazendo aquele... E fazendo o círculo Que acontece Nós vem Faz o círculo todo E volta para a nossa casa Então quando a gente chega na nossa casa Já deu aproximadamente aí uns 5 quilômetros e meio A 6 quilômetros E é uma minha esposa fazendo em 50 minutos Quer dizer A gente está começando Então a gente está Não está indo naquela correria né É... Como eu falei para vocês Eu tenho muito tempo que eu estou parado Eu quando era mais novo Fazer muito exercício mas Acabei parando por causa do dia a dia E do trabalho né E agora eu estou voltando É... Então pessoal Se vocês gostaram desse vídeo pessoal Deixa o like de vocês Não se esqueça de se inscrever no canal É... Compartilha aí pessoal E... E tamo junto aí pessoal Pessoal Está um pouco de barulho Porque a gente Está andando perto de uma rodovia aqui Para quem conhece aqui em São Paulo Essa rodovia que chama assim Rodovia dos Trabalhadores Antiga Trabalhadores né Hoje é Ayrton Senna Então eu moro aqui próximo Na proximidade que dá Eu moro aqui na cidade de Itacoa Itacoa Itacoacetuba né E... E a gente está aí fazendo esse caminhado Beleza? Então pessoal Desculpa o barulho aí Carro dos Carros Mas é isso aí É isso aí galera E... Aqui está minha esposa Aqui atrás A gente está vindo junto aí Porque a gente sempre andou junto E a gente... Daqui a pouco Atrás dos nossos filhos também Porque os nossos filhos ainda É adolescente Está meio Preguiçoso para andar né Mas a gente logo logo Traz deles aí também Para poder... Fazer exercício Fazer um pouco de caminhada Para ter uma boa saúde aí Né Não só caminhar também Pessoal Também tem que mudar a alimentação né É... Então é isso aí galera Se gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E esse é o meu vídeo de hoje Beleza? Fui!